Boas pessoal, daqui fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de TomRiders Estamos aqui desta vez com outro episódio, o episódio número 8 Será que me estou a perder? Não, não sei Vamos continuar aqui, da última vez nós paramos aqui porque não tinha nenhum checkpoint What? Eu não estou a clicar no L2 porque é que isto está... Ah ok, ela está mesmo ferida Ok, vamos ver se... Será que neste jogo, eu não sei, não tenho a certeza, mas será que neste jogo... Ah, vamos cair Ai meu Deus Neste jogo tem tipo suplementos, então vocês percebem, tipo, para curar a saúde O que é que eu estou a falar? Vamos abrir isto Rifling com o L2, ok, é interessante Eu sei que você escapou-me! Por favor! Eu sei! Eu tenho que ser perdido de cima! Gosh... Eu estou assim muito calado agora, não sei porquê... Oh meu Deus... Ele é um Somali, que perdeu o atendimento. De novo? Tem algum signo do velho? Não, ele é um rapido, mas ele não vai longe. O que é o outro? Nós temos ele escutado nas caixas. Por que o padre Mathias está guardando ele? Porque da garota, eles tentaram escutá-la. Mathias pode querer guardá-la em sua força. Oh meu Deus... Eu espero que ela seja a pessoa. Eu estou esperando por tanto tempo. Nós vamos saber mais tarde. Ceremonias... Eu sou um velado... ... da garota que vai ser... ... levada para a cerimônia, certo? Eu espero que seja. Boa! Nice! Opa! Temos fragmentos ou qualquer coisa assim do género aqui à volta. Temos dois flechas. Eu preciso de uma ajuda aqui! Oh, porra! Eu quero de uma caixa! 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 Ok. Acabou? Nice! Opa! Isto é vida por acaso. Agora eu fiquei... Eu calei-me só. Eu sei que calei-me só. Mas isso foi porque estava concentrado aqui no jogo. Mas... Opa! Agora assisti-me mesmo. A sério? Ok. Vamos por aqui então. Porque... Opa! Ela está com muita pouca vida, pessoal. Para um porco. Um javalile. Que fixe. Vamos matá-lo? Já foste. Ou não? Eu sei tudo para estar balas com isto. É melhor não. Ahm... Pronto, pessoal. Eu fiquei assim um bocado concentrado no jogo. Porque ela está mesmo a soro. Ela está completamente... Olha. Faço isto. Ela já está a perder um bocado de vida. Como podem ver. Portanto... Ya. Isto foi mais. Fail de sempre. Oh meu Deus. Um amigo meu com uma impressora de jogo. Ele se vir este vídeo. Ele vai gozar comigo para sempre. Aposto. Mas é que eu sou um noob. Mas pronto. Está bem. É ele. Mas é. Vamos continuar. Mas é. Que estupidez. Como é que eu fiz aquilo? É apenas saltar. Que noobice que eu fiz agora. Ok. Aparece. Já foi. Vamos para ali. Está ali outro caixa. É impressão minha. O som está. Gosh. Isto é o máximo. O som está mesmo. BOOM. Eu quando disparo a coisa. É o máximo. Nem sei porque é que saltei agora. Mas pronto. Está bem. Ah. O que é isto? É um percepício. Ok. Para quem conseguiu as suas ideias. Ok. Vale a pena falar argumentos deles. Porque não. Isto está apanhando já. Ya. Temos aqui balas. Já está cheio. Oh Deus. Oh Deus. Eu sou o boss. E agora. O que é que é que é suposto fazer? Já percebi. Eu sou um gênio pessoal. Eu sou um gênio. Temos ali muito disso. Haha. Brincadeira. Pelo contrário. Ah. Vamos. Vamos entrar para aqui. Ah. Ah. Não. As queridas de novo, as pessoas sonham elas aí. Ah. Sim Riley. Desculpa... Acho que é um novo equipamento adquirido... Ok... O que? F***! Orange Leo Fifa! O que é que ela concluiu? Eu não percebi... Fletchas que deitam fogo... Queres ver? Ah! Já estamos bons! Vamos embora! Já percebi... Ha! Espetáculo! Eu disse! Eu disse pessoal! Bem parecia que um era alguma coisa... Mas pronto... O que é? O que é? Veja a cidade de aqui... Você está perto daquela grande gate? Estou indo para ela... É o Outsider! Oh p***! Outsider... Ok... Não tem nada... Não tenho nada... No Tom Ryder... Ok... Vamos embora! É suposto que ela te giro... Eu tenho ela! Ela está no lado da frente! Ei, peraí-se! Você está fazendo fogo! Calma, calma! 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 Oh, meu Deus! Mãe! O meu equipamento aqui é sério Eu sei que não vou dar uso ao ar pessoal, mas isto está a tornar-se ligeiramente tenso para mim Ok? Tem ali aquilo Ok, para a segunda vez aí é um fluido isso É só morrer estes caras e acabam não já? Por favor! Não é tal dia 1 Sai! Ok! Falta mais entre flechas silenciosas e flechas... ...flamejantes Ok, isto é interessante Só temos duas flechas, oh god Vamos aqui a mais apanhar mais Temos ali um jovali Sai! Já acho que eu dispensava flechas, não é? Ora bem! Isto foi um bocado tenso Um ponto habilidade Vamos mais a ver o que é que temos de um ponto habilidade, pessoal Meu Deus Ah, nisto aqui eu não cheguei a ativar este E acho que é este que vou ativar agora Um novo nível de habilidade foi desbloqueado Agora Lara pode usar machado escalado em combate Sim! Lá uma machadada na cara, isto é que era bom Quantos fragmentos é que nós temos? Espera, não é aqui 421, ok Isto vai nos ajudar nisto Vambora Anel de gatilho Anel de gatilho Anel de gatilho improvisado aumenta a frequência de tiro Nice! A shotgun era a mais importante 171 Isto dá para fazer alguma coisa em algum sequer Acho que a pistola dá Não é na pistola, isto aqui também não tem nada não Ok Temos aqui uma bota Para quem quiser Vamos mas é Temos de ir até ali Vamos aqui mas é Tirar as balas E tudo que é coisas dos gajinhos Potensílios Não É e poderia ter mandado para aqui não podia Não sei Tchê! Sou o máximo Sobe Apenha balas Espressem as favelas do Brasil Vocês sabem o que é isso Vocês percebem o que é que eu estou a tentar fazer? Nós agora podemos fazer isto O que é grande cena Estamos a tirar a tochinha lá para cima Está bem, nós estamos no mesmo sítio e não estamos O que é? Não me digas que vamos ter de dar a volta toda Oh God! Ah não Que susto Que susto Ok Ok Faz um brulhão Como é que ninguém ouve? É por aqui não é? Exatamente O que é que eu quero? Estou aqui Moçada Olha a macaque O que é que foi? Carregar enquanto disparava. Agora está aqui um gajo. Ok, eu acho que o arco nos causa impotentes. Ok, eu acho que o arco nos causa impotentes. Ok, eu acho que o arco nos causa impotentes. Ok, eu acho que o arco nos causa impotentes. Estas cenas assim dá suspense. É tenso. Tenso. Achamos que nos concentrarem no jogo. Senão morremos. E a minha intenção não é morrer porque senão para vocês também acaba por ser uma seca. Temos aqui mais algumas cenas não tínhamos. Ah, vamos a seguir em frente. Há apenas um fragmento mais à frente. O que? Não. Ok. Vamos abrir mais é o portão. Como assim? Como assim? Claro que pode ser. Ah, ok. Uhu! Ok, vamos embora. Vamos subir isto. Eu acho que isto chega não. Tem de subir até lá cima. Ok, tudo isto sim. Uma fogueira. Por que não? Ha! Pontabilidade. Temos algum? Não temos nenhum. Temos fragmentos. Vamos ver o que é que nós podemos fazer na shotgun. O shotgun é o mais importante. Sendo que nós também podemos melhorar isto. Pento mais um que possui 15 balas a mais. Coronha de Rifle. E cabos aumentam a estabilidade de disparar. Isto era importante porque esta arma vai muito para cima. Se vocês repararem. Ahhhh. Aumenta a frequência de tiro. Acho que a frequência de tiro não é muito interessante. Vamos, mas é, talvez isto. A estabilidade de disparar é o mais importante, talvez. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado este vídeo. Este vídeo foi um bocado mais... Eu calei-me mais. Se vocês não repararam. Por acaso eu estou notando isto agora. Mas é isso, pessoal. Eu não vou voltar atrás. Mas... Vai ficar assim. Espero que tenham gostado deste vídeo, pessoal. É isso. Um grande abraço. Aliás. Não lembra-se não. Se vocês gostaram deste vídeo. Põem um gosto. Se gostaram muito, favorito. E é isso. Um grande abraço. E até a próxima.